Olá, boa noite, tudo bem? Muita paz. Nós estamos aqui reunidos novamente para mais um encontro virtual dentro do grupo Antônio Cassalti da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem de Araraquara. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham. Mandar um abraço especial a todos os voluntários da Casa Obreiros do Bem. Mandar um abraço especial a todos do grupo Antônio Cassalti. Agradecer a todos aqueles que nos acompanham nas palestras às sextas-feiras, aos domingos, nosso agradecimento sincero. Nós vamos hoje fazer uma palestra com a nossa querida convidada, Arlete Selly, ela é vice-presidente da Obreiros do Bem, tem uma história linda dentro da doutrina e na Obreiros do Bem de Araraquara. Então nós pedimos muita luz, muita paz, muita harmonia para este nosso encontro, desejando que todos os corações e mentes que estejam conosco sejam esclarecidos. A Arlete vai palestrar sobre o Chico Xavier e a coerência cristã. Então nós desejamos a ela muita luz, muita paz, muita harmonia e que ela possa transmitir os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita e as leis divinas. Então nosso agradecimento a ela. Eu já vou colocar ela. Boa noite. Arlete, a palavra é sua. Muito agradecido pelo convite, por ter aceitado, desculpa, e que você seja muito intuída e possa nos trazer esses oferecimentos maravilhosos. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão presentes neste momento, em que nós, afastados fisicamente, estamos juntos, envolvidos pelo coração, pela vontade de aprender, principalmente quando se trata de Chico Xavier. Então, como vocês viram, o tema da noite é Chico Xavier, da coerência cristã. E o livro que nos orienta, que é o nosso receituário, quando temos dúvidas sobre as coisas, é o livro dos Espíritos, são as obras básicas, mas hoje eu vou me deter na questão de 842, que registra a pergunta de Kardec. Então, na questão de 842, Kardec dirige-se aos Espíritos que aumentaram a qualificação e diz o seguinte, todas as doutrinas, tendo a pretensão de ser a única expressão da verdade, quais são os sinais que se pode reconhecê-las com o direito de colocar como tal. Está dando umas interrupções, né? Como única expressão da verdade. O Espírito orientador diz o seguinte, será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, aquela religião que leva seus adeptos à prática constante da lei do amor e da caridade, na sua mais ampla aplicação. Este é o sinal pelo qual reconhecereis que uma doutrina é boa, porque toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus, estes são filhos de Deus e os outros não, tal religião não pode ser senão falsa e perniciosa. Então, aquela que nos convida, que nos incita ao amor, à caridade, em qualquer situação, que é aquela que une os homens, né? Mas nós sabemos que, infelizmente, ainda hoje, nós temos algumas sobre nós, que aqueles que não professam o seu credo, acabam sendo considerados não filhos de Deus. Então, filhos de Deus seriam apenas os que seguem o Deus crescer. E os espíritos, ao responderem a Kardec, destacam a situação. Podemos ter ideias diferentes, religiões diferentes, mas somos todos filhos de Deus. E a religião verdadeira vai nos convidar, vai nos estimular ao amor e à caridade, né? Então, ele dá um realce para o sentimento que conduz a esse comportamento centrado nas leis femininas, que é o traço principal do amor. Quando tivermos amor no coração, seremos todos, realmente, irmãos em Cristo. O amor é esse sentimento maravilhoso que leva as criaturas a conviver com paz, com respeito, com dignidade, com sinceridade e, principalmente, com fraternidade, em qualquer situação. Porque no amor não há lugar para a hipocrisia, para a maldade. Ele é a marca do verdadeiro cristão, do verdadeiro religioso. O amor é a gripe do bem. Então, por essa trilha no amor, nós reconhecemos os verdadeiros cristãos. E no caso da doutrina espírita, o verdadeiro espírita. Aqui há um pleonasmo, uma redundância, pois não há como ser espírita se não formos cristãos verdadeiros. Então, ser espírita é obrigatório a mim ser cristão. O espiritismo é o cristianismo revivivo, que nos traz de volta a mensagem do Cristo, de forma clara, sem aquela parte oculta que a linguagem coloca. Convida os seus seguidores a registrarem no íntimo do coração, para depois se transmutarem em comportamento, as recomendações de Jesus, que nós precisamos realmente colocá-las no cotidiano, no nosso dia a dia. Dizer-se cristão, dizer-se espírita, é praticar o amor, é ser fiel às diretrizes do mestre, é estar sempre atento ao trabalho da reforma interior, estar consciente de que a vida terrena e a vida espiritual, e elas se sucedem, né? Após deixarmos o corpo físico, partimos para a vida espiritual, lá nos preparamos para voltar ao planeta, e assim, nesse caminhar, tanto numa situação de encarnados quanto desencarnados, a vida é uma oportunidade renovada de crescimento para o Espírito. Estamos sempre aprendendo alguma coisa. Então, diante dessas considerações, consciente se revela o verdadeiro Espírita, ou aquele que se esforça para ser Espírita, aquele que se esforça para ser cristão. São os comportamentos, as posturas do dia a dia, em qualquer situação, ou seja, nos bons momentos, nos maus momentos, na normalidade da vida, é que se revela o cristão, ou aquele que está buscando realmente ser cristão. E nós todos estamos nessa caminhada. Já temos a consciência que precisamos evoluir, caminhar em direção ao mestre, adotar o comportamento que ele nos prescreve. Então, nós estamos na busca de realmente sermos cristãos. O verdadeiro Espírita, portanto, ele age sempre de forma equilibrada, de forma compreensiva, bondosa, construtiva. E essa é a sua marca pessoal. Seja estando ele no trato com pessoas de diferentes posições sociais, de diferentes níveis intelectuais, sejam com pessoas agradáveis, ou de gênio difícil, que estamos lidando, O verdadeiro Espírita está sempre mantendo o equilíbrio e o respeito pelo próximo. Significa que ele não se desvia das leis divinas e procura adotar o comportamento fraterno em todos os momentos. Isso é uma coerência. Ele é coerente com os princípios que ele adota. age de acordo com o que Jesus ensinou. É como se ele perguntasse, numa situação, ele e eu estou me referindo ao cristão, ou nós cristãos, quando estamos em dificuldades para tomar uma decisão, o verdadeiro cristão, aquele que já está procurando ser, é como se ele se perguntasse, nesta situação, quase insuportável para mim, tão difícil, como se conduziria Jesus. E sendo coerente, é esse caminho que ele vai tentar seguir. Então, o comportamento exterior revela o nosso interior. Mesmo que não percebamos, nós acabamos sendo transparentes. O comportamento é um verdadeiro autor que nós carregamos do bem e do amor quando estamos trabalhando para o coração. Então, o verdadeiro cristão, ele se constitui num exemplo que estimula nos outros estes mesmos sentimentos. Quando nos referimos a essa coerência com que se comporta, comporta o verdadeiro cristão, nós ainda nos sentimos distantes desse perfil, distantes desse comportamento que queremos ter. E acabamos nos desanimando diante da consciência de que temos muito a caminhar e que ainda estamos um tanto distantes. Mas não devemos nos desanimar, embora seja mais fácil desistir, né? Do que procurar nos corrigir. É comum dizermos como justificativa quando queremos deixar de lado toda essa luta para crescer, para nos melhorarmos. Então, nós dizemos a nós mesmos como nos consolamos. Afinal, sou humano, tenho as reencarnações pela frente e um dia chego lá. Nesta tônica, que é comum, nós nos lembramos de uma passagem por Chico Javier, em que um expositor espírita, muito pesaroso, confessa a Chico, Chico, eu tenho falado muito sobre amor aos inimigos, eu tenho falado sobre perdão, eu tenho falado sobre fraternidade, sobre tolerância, e tenho também refletido muito sobre isso tudo que eu falo, mas eu cheguei à conclusão de que eu estou sendo hipócrita. Se eu continuar pregando, é uma hipocrisia minha, porque eu mesmo não ainda consegui dominar esses sentimentos, eu ainda não gosto de muitas pessoas, ainda mantenho alguns inimigos, olha, Chico, até detesto um cunhado meu, embora não queira nem admitir isso. Então, eu descobri que eu sou muito egoísta, que eu sou muito vaidoso, que eu sou muito silêncio, refletindo que eu pretendo não mais aceitar convites para paletas. pelo menos, eu serei mais coerente. Chico, com aquela sabedoria que lhe é peculiar, disse, meu irmão, se cada um só fizer palestras sobre as virtudes que possui, vamos ter poucos palestrantes neste mundo. Na realidade, é assim mesmo, né? De fato, seriam bem poucos. então, estando distantes ainda da renovação interior, que todos compreendemos e desejamos alcançar, inútil é desanimar. O importante é querer mudar e ir vencendo pouco a pouco as nossas dificuldades. Primeiro, é preciso autoconhecer-se, listar as dificuldades evolutivas, buscar as mudanças necessárias, estando sempre atentos, isso é muito importante, a todo pensamento que alimentamos, a toda palavra que emitimos, a toda atitude que tomamos, porque conhecer, admirar a mensagem do Cristo, replicada constantemente pelos espíritas, pelos espíritos, não basta, é preciso agir para a mudança, existe ação, lembrando que o momento é sempre oportuno, é sempre agora. Chico nos disse, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, destruir tudo aquilo de errado que ficou, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico é para todos nós esse exemplo de coerência cristã. Ele pautou a vida dele realmente nos ensinos de Jesus, vivenciou a doutrina espírita, divulgou seus fundamentos com muita fidelidade em todas as oportunidades. Seus exemplos colaboraram para que mais homens de bem seguindo-o viessem a compor a humanidade. Porque o exemplo ele é contagiante. Seja o exemplo mau ou exemplo bom, eles têm a sua carga de contágio, de atração. Então, Chico colaborou com bons exemplos. E se a palavra condense, o exemplo arrasta. Então, rendendo aspectos da vida de Chico, que é o que vamos fazer todos juntos agora, nós beneficiamos muito, nós aprendemos muito toda vez que voltamos a ver situações pelas quais o Chico passou, que até conhecemos, mas que sempre é bom lembrarmos. Ele transpirava amor de tal ordem que ele recebeu um cognome muito justo, foi chamado de homem amor, Chico Amor Xavier. Ele ajudou a construir um mundo melhor, ele influenciou pessoas, ele despertou as para a prática da caridade, ele gerou ideias filantrópicas e várias iniciativas aconteceram devido a conscientização que Chico provocou. Teve uma vida inteiramente dedicada ao bem e ao próximo. Viveu na íntegra o evangelho de Jesus, viveu a coerência cristã e nessa grande tarefa ele cumpriu fielmente a recomendação que ele recebeu do seu benfeitor espiritual Emmanuel. Porque Chico indagando Emmanuel quando ele se depara com o trabalho que ele tinha que realizar, ele pergunta o que ele deveria fazer para se sair bem, para ser um bom médium. E Emmanuel respondeu simplesmente disciplina, disciplina, disciplina. Nesta recomendação está implícito muitas coisas, estão implícitas muitas coisas, pontualidade, regularidade, dedicação, compromisso, responsabilidade. E Chico com disciplina realmente trouxe grande contribuição para a doutrina espírita. Foi um intermediário dedicado de espíritos iluminados como Emmanuel, André Luiz, Maria Dolores, Sheila, Meimei, Neo Lúcio, Bezerra, entre tantos outros, que vieram desenvolver, vieram esclarecer a obra de Kardec e nos deixaram obras valiosíssimas. Emmanuel esteve sempre ao lado de Chico, desde o desabrochar de sua mediunidade. E Chico confessa que ele estava sob orientação constante de Emmanuel e que, com a ajuda deste espírito, ele aprendeu muito. Chico conta que até etiqueta, gramática e outros conhecimentos, ele absorveu com a ajuda de Emmanuel. Emmanuel logo nos primeiros contatos que teve com Chico, ele lhe falou sobre essa longa tarefa que Chico teria, que eles desenvolveriam juntos e recomendou que Chico estivesse sempre muito atento aos ensinamentos de Jesus e Kardec e que, se algum dia, ele, Emmanuel, que era o seu protetor espiritual, o seu mentor, se algum dia, ele e Emmanuel se manifestasse em desacordo com estas orientações, Chico deveria permanecer com Jesus e Kardec. Estamos vendo nessa recomendação de Emmanuel a necessidade atualíssima de sempre analisar todas as manifestações dos espíritos e aceitá-las somente após submetê-las ao bom senso. Chico serviu de intermediário, então, para muitos outros espíritos, além destes que eu já citei, e através da psicografia trouxe muitos conhecimentos e trouxe muito consolo para pais, para familiares que se envolveram em grandes aflições pela perda de filhos, de parentes muito próximos, mãe, que em acidentes, em mortes súbitas, os surpreenderam e os deixaram como desamparados. Estes espíritos, através da psicografia de Chico Xavier, que puderam se manifestar, vieram trazer aos seus familiares as provas que eles precisavam de que a vida continua, de que eles continuavam iguais, com o mesmo vocabulário, com a mesma afetividade, e muitas destas comunicações estão em livros como Jovens no Além, Eles Vivem no Além, A Vida Continua, e no filme que muitos devem ter assistido, Mães de Chico Xavier. Então, a mediunidade de Chico foi realmente excepcional. E nos conta uma jovem que quando em visita a Chico, ela ficou muito impressionada, porque enquanto Chico conversava com ela, ele psicografava com ambas as mãos, ao mesmo tempo. Então, estava ali uma prova de que eram os espíritos que escreveu através de suas mãos, mecanicamente, sem usar o cérebro do médium, porque ele estava envolto numa conversa consciente com aquela jovem. Isto a impressionou muito. E Chico iniciou o seu mediunato, ele que era muito católico, fervoroso, tudo a que Chico se dedicava era com muita fidelidade, com muita responsabilidade. Como católico, ele foi assim também. E ele precisou sair do seu cotidiano e do catolicismo, da sua religião, para acompanhar a irmã que estava muito enferma e que a medicina não conseguia resolver os problemas. Então, ela foi aconselhada a ir a uma reunião espírita para receber ajuda espiritual. necessário. E nessa primeira vez, porque Chico foi a primeira vez com essa irmã, na Casa Espírita, a orientadora da reunião recebeu a intuição de que deveria dar àquele jovem papel e lápis. E Chico, naquele momento, psicografou uma mensagem de 17 folhas, que infelizmente não foi preservada. Começava ali o grande trabalho do médium de Pedro Leopoldo, com apenas 17 anos, que resultou na publicação de mais de 400 livros, dizem 450, não sei exatamente o número, foram traduzidos para vários idiomas, todos os rendimentos doados para obras filantrópicas. Então, a literatura espiritual, produzida por Chico, de natureza literária diversificada, multifacetada, veio difundir grandemente a doutrina espírita, dar continuidade à tarefa de Kardec. O primeiro livro que ele publicou, e que eu já tive experiência de perguntar quando, visitando casas espíritas, em palestras, é muito pouco conhecido, o primeiro livro foi Parnaso de Alentumo, em 1932. Chico tinha apenas 21 anos. Trata-se de uma coletânea de 259 poemas, assinados por vários poetas, poetas de grande vulto, clássicos da literatura tanto brasileira quanto portuguesa. O estilo desses grandes nomes foi analisado posteriormente pelo grande jornalista e grande literato da época, Humberto de Campos, e outros especialistas que consideraram estes poemas muito fidedignos. Era o estilo daqueles poetas que já haviam partido para a pátria espiritual, como Antero de Quental, Guerra Junqueiro, Jesus Gonçalves, Olavo Bilac e tantos outros. Quem não teve oportunidade de ver esse livro, Parnaso de Alentum, não deixe de ver. Vieram depois deste primeiro livro, com 259 poemas, olha aqui, que coisa, um jovenzinho já psicografando, vieram depois os romances históricos, de grande repercussão. Eu vou fazer uma correção. Ele não foi com os 17 anos, 17 anos ele recebeu aquela mensagem. Não sei se eu deixei meio duvidoso, o Parnaso foi escrito aos 21 anos, muito jovem ainda, poucos anos de conhecimento da doutrina, a doutrina a qual ele também se entregou de corpo e alto. Então, depois da poesia, vieram romances históricos, de grande repercussão, que na minha época todo mundo lia, Paulo Esterno, A Dois Mil Anos, Cinquenta Anos Depois, Renúncia, Ave Cristo, são romances maravilhosos, e tantos outros. Crônicas, mensagens em grande quantidade, obras doutrinárias, obras científicas, as científicas com especial participação do espírito André Luiz. Então, nós temos Evolução em Dois Mundos, Missionários da Luz, nessa linha mais científica, Sexo e Destino, A Caminho da Luz. Chico foi considerado a maior antena psíquica do século, porque, dada a sua elevação, era fidedigna a transmissão do pensamento dos espíritos. Simonetti faz uma consideração muito interessante sobre Chico, primeiro dizendo que Chico é um divisor de águas, porque o espiritismo no Brasil, ele pode ser apreciado antes e depois de Chico, tão grandiosa, tão significativa, foi a contribuição desse querido irmão. E Simonetti, também ao analisar a vida de Chico, ele acrescenta que para ele era difícil destacar para todos nós qual a maior contribuição de Chico, se foi em favor da doutrina espírita ou se foi o seu exemplo de humildade, de dedicação ao bem, que acabaram por conquistar o respeito, a admiração, até mesmo dos que combatem ou combatiam o espiritismo. Então foram inúmeras as manifestações da humildade de Chico. Chama-nos a atenção a simplicidade, a angelitude desse querido ceareiro do bem. Quando ele completou 50 anos de labores mediúnicos, de muito trabalho, de muita produção, ele foi muito elogiado, ele era muito querido e foi com um grande constrangimento que ele declarou a um jornal espírita. Faço força para ser o Chico Xavier que vocês pensam que eu sou. Um jornalista entrevistou o Chico que já se achava bastante debilitado, já mais para frente, já quase nos seus 90 anos aí, e perguntou o Chico quem será o seu sucessor quando você se for. Chico encerrou a conversa com aquela simplicidade e humildade de sempre. Morre um capim, nasce outro. Em outra oportunidade, ao elaborar uma mensagem de final de ano, acredito que tenha sido o ano 2000, ele expressou preocupações com o próprio desencarne, com a ficha que ele apresentaria na espiritualidade, pois ele disse que não sabia se ele havia cumprido a contento os compromissos que ele havia assumido na espiritualidade antes de reencarnar e desenvolver todo esse trabalho. Ele disse que ele tinha essa preocupação porque ele sabia que as pessoas admiravam muito a obra literária na qual ele havia sido um instrumento e atribuíam a ele os méritos dessa obra, quando, na verdade, o mérito era daqueles que por ele se comunicavam. ele era um simples instrumento, só Chico mesmo, né? Então, ele concluiu que, embora médium de espíritos elevados, não seria possível chamar para si a contribuição que eles, espíritos, trouxeram para a humanidade. A contribuição era dos espíritos e perguntava-se se a sua contribuição como médium estiver à altura. Ele tinha essa preocupação diante do desencarno. Chico era assim, simples, exemplo para todos nós de humildade, de dedicação, de disciplina, de renúncia. Frágil fisicamente, trabalhava muitas vezes sobre fortes dores. Um dos biógrafos de Chico Xavier faz uma interessante observação que realmente é interessante. O que acontece? Nós nos acostumamos a ver Chico apenas um médium com esse trabalho maravilhoso que ele nos apresentou, um médium de alta espiritualidade, e nos esquecemos que encarnado ele era uma pessoa como nós, sujeito às injunções da matéria, com problemas idênticos aos nossos. E realmente foram grandes os sofrimentos de Chico ao longo de sua vida. Órfão desde muito cedo, esteve sujeito aos desequilíbrios da madrinha dona Rita, a quem sua mãe recomendara ela própria que Chico fosse entregue após sua morte. E como ele relatava para a madrinha, ele tinha quatro anos, uma criança, que ele conversava com pessoas que ela sabia já haviam falecido, conversava com a própria mãe, a madrinha o surrava, acreditando que o menino estava com o diabo no corpo. Ela achava que era como uma espécie de exorcismo que batendo no Chico os espíritos se afastariam. Mas Chico sofreu muito, mas também foi aquela criatura que sempre foi um homem de fé, de confiança, de certeza que Deus o amparava sempre, principalmente na sua missão, e ele contornava as muitas dificuldades, sem queixas, sem lamúgias. Em momentos com Chico Xavier, um livro escrito por Adelino da Silveira, Chico conta que em 1931, quer dizer, é uma passagem que ele transcreve que Chico conta, que em 1931, olha, ele estava em 1932, ele estava com 21 anos, em 31, 20, né, ele começou a sentir já nessa época sintomas de grave moléstia ocular, e ele iniciou um tratamento com um oftalmologista amigo, talvez alguém que nem cobrasse, que fosse ligado à família. E certo dia, ele estava muito mal, o olho doía muito, sangrava, e ele então pediu a Emmanuel que intercedesse junto ao doutor Bezeira de Menezes ou a outro benfeitor espiritual para que lhe curassem o olho, porque ele estava realmente sofrendo muito. E Emmanuel, naquele estilo sóbrio de sempre, responde a Chico, Chico, continue tratando como médico amigo, sofra com paciência e resignação, porque este seu caso não tem cura e não posso fazer nada por você neste sentido. Imagina a decepção de Chico, muito triste, respondeu a Emmanuel, mas se o senhor que é o meu protetor está dizendo que não tem cura, que não pode fazer nada por mim, como é que eu vou continuar trabalhando. E o iluminado espírito completou o sereno. Chico, eu disse que não tem cura, não que não tem tratamento. E recomendou que continuasse como médico amigo. Chico compreendeu, continuou religiosamente o tratamento, colocando o remédio várias vezes ao dia. E esta passagem é muito interessante porque demonstra que apesar de toda sua contribuição à doutrina espírita, não gozava de privilégios, enquanto nós às vezes achamos que já temos direito a muitas coisas. Então, foi perguntado a Richard de Simonetti, acredito que também teríamos esta curiosidade, se estas situações de grande sofrimento que marcaram a vida de Chico, desde a origem humilde, a família pobre, a orfandade muito na primeira infância, os problemas físicos, as limitações na visão, se todas estas coisas seriam resgates de dívidas, apesar da elevada missão que ele trazia. E Simonetti diz que para ele, ele não via estas situações como provação envolvendo resgates do pretérito. Para Simonetti, era uma escolha pessoal, diz ele que os Espíritos superiores, quando vêm à Terra com grandes missões a cumprir, eles perdem a companhia da dor, da dificuldade, para que eles não se descuidem da tarefa a que eles se propuseram. Porque quando há facilidades, mesmo os missionários tendem a distrair-se em relação aos compromissos assumidos. e Chico confirma isso num outro momento, que reunido com um grupo de pessoas, ele comentou que é costume nosso, colocando-se também no meio, exagerar muito a questão das dificuldades e do sofrimento, e que é preciso ver as coisas sob outros ângulos. Muitas vezes, diz ele, as dificuldades são cercas de Deus para que erremos menos, para que nos protejam de tomar determinadas atitudes que se estivéssemos em melhores condições, tomaríamos. É a dor, é a dificuldade que chega com o propósito de evitar o nosso envolvimento em situações que seriam muito comprometedoras espiritualmente. É a dor auxílio de que nos fala André Luiz. Não é nem a dor expiação, nem a dor provação, é a dor auxílio. Lembrar o Chico, o personagem nessa situação de dizer como às vezes o sofrimento é até benéfico, ele lembrou o personagem Ricardo do livro Nosso Lar nessa conversa. Ele disse que Ricardo ao preparar-se para o reencarno, já dotado de sabedoria, preocupado em dar conta do trabalho que vinha a realizar, ele pede para que nunca dispusesse de facilidades na Terra. E Chico acrescenta a facilidade nunca ensinou nada a ninguém. Parece que quanto mais facilidades nós temos, mais insensíveis ficamos. Então, talvez, enquanto estejamos neste caminhar evolutivo, nós tenhamos necessidade da dificuldade da dor. A disposição de Chico para servir fique evidente em um episódio, numa revelação que ele fez e que foi narrado por Altivo Pampiro em um de seus livros que ele escreve sobre Chico. Altivo foi a Uberaba após o acontecimento do famoso pinga-fogo na TV Tupi e conversou com o médium sobre esse grande acontecimento para o Espiritismo. Então, Chico contou para Pampiro que quando ele recebeu o convite ele ficou assim meio balançado. Não sabia se devia aceitar ou não, né? E ele perguntou a Emmanuel se deveria participar do programa ou não. E Emmanuel sem interferir porque aqueles espíritos que vêm e dão toda receita para a gente agir desconfia deles. Emmanuel não disse nem sim nem não. Porque o Espírito não pode interferir no livre-arbítrio. Só respondeu a Chico o seguinte. Chico, se você participar, você vai perder toda a tranquilidade, toda a paz e todo esse ambiente quase bucólico de serviço com Jesus. Porque você vai ficar muito conhecido fora do ambiente espírita. Chico, então, perguntou e se eu participar? O que vai acontecer? Emmanuel disse se você participar haverá um considerável avanço para a doutrina espírita. Vai ser muito grande a divulgação. Chico, ouvindo essa resposta do seu mentor espiritual, decidiu-se a aceitar o convite. Então, nós vemos que Emmanuel não interferiu na escolha, apontou consequências negativas e positivas. E ele optou pelas positivas. E, realmente, após o pinga-fogo, houve uma grande revolução na vida de Chico. A exposição dele na mídia foi muito grande. Muitos foram os que se interessaram pela doutrina espírita. Passaram a querer entrar em contato com o Chico. O seu trabalho se intensificou muito. Multidões passaram a procurá-lo, ansiosas por respostas a seus problemas. E, realmente, a privacidade de Chico, aquela sua tranquilidade, ficou muito comprometida. Filas imensas se formavam para serem atendidos por ele. Isso continuou por anos, até quando ele já estava bastante combalido fisicamente. Ainda assim, as pessoas formavam filas, nem que fosse simplesmente para passar por ele, apenas beijar a sua mão. Adelino Silveira, no livro que já citamos, Momentos com Chico Xavier, ele conta que, devido ao seu estado de saúde, Chico já não se deslocava até o centro, mas as multidões, então, continuavam a visitá-lo, comprimindo-se frente à casa dele. e as filas continuavam a se estender por quarteirões. Pessoas vindas de todos os lugares, de todas as condições sociais, de todas as idades. Algumas queriam apenas conhecê-lo, outras apenas tocá-lo, ouvir sua voz tão enfraquecida, apertar aquela mão esqualida, outros queriam notícias de familiares desencarnados, queriam espantar uma ideia de suicídio, alguns nada pediam, só conseguiam chorar. Com uma simples palavra do Chico, saíam dali realizadas, sorridentes. Uma ocasião, diante da multidão que se formava novamente, ele jamais doente ainda, né? Pessoas que queriam passar por ele, e Chico tão cansado, comentou com o amigo, Adelino, comove-me a bondade de nossa gente em vir visitar-me, não tenho mais nada para dar, estou quase morto, Adelino, por que você acha que eles vêm? Adelino não sabia o que fazer, o que dizer, ficou muito emocionado, e nesse momento lembrou-se de Jesus que por onde passasse uma multidão o cercava, muitos iam esperá-lo nas estradas, nas aldeias, nas casas onde eles se hospedavam. Zaqueu chegou a subir numa árvore, num cicômulo, árvore de pequena estatura, para poder ver melhor Jesus. Jesus. Então, aquele povo, ver, tocar, ouvir Jesus, era só o que eles queriam. Então, esse quadro passou pela mente de Adelino, e ele deu a resposta a Chico, quando Chico perguntou, por que será Adelino, já não tenho mais nada para oferecer. E Adelino disse, Chico, acho que eles estão com saudades de Jesus. A multidão continuou desfilando, todos beijando naquela tarde mesmo, beijando a mão de Chico, e ele pacientemente retribuía, beijando a mão de todos os que passavam. Tarde da noite, porque isso se estendeu, aí a fila já quase se extinguindo, e Chico apresentava os lábios sangrando. Ele havia beijado a mão de centenas de pessoas. Adelino ficou com muita pena daquele homem, na época com 88 anos, de idade, ele vem a falecer aos 92, cansado, fragilizado, e perguntou, Chico, por que você beija a mão deles? E ouviu emocionado a resposta desse grande homem, Adelino, porque não posso me curvar para beijar os pés. A vida de Chico foi toda de trabalho, de dedicação ao próximo, não se preocupou em construir a própria felicidade, mas muito contribuiu para a felicidade do próximo, e nisso ele se realizou como homem feliz. Extremamente bondoso, sóbrio, humilde, ele encantava pela pureza dos sentimentos, pela sabedoria da palavra, e todos aqueles que se acercavam dele, sentiam-se envolvidos por uma inexplicável emoção. O professor André Gordini, de amigos para Chico Xavier, diz que Chico tem a humildade dos sábios, e a sabedoria dos humildes, e que embora a sua mediunidade tenha atraído a atenção de todos, de muita gente, o que mais abuta na sua trajetória espiritual é o de ter logrado ser bom num mundo essencialmente perverso, o de ter sido justo em meio às arbitrariedades, em ter se mantido otimista quando tudo parecia dizer não. Então, com seu modo de ser, Chico produziu como um milagre na intimidade das pessoas, despertou-as para reflexões e questionamentos existenciais, que muitas vezes resultaram em obras beneficentes, acolhendo os irmãos necessitados. Nós podemos dizer que as posturas de Chico despertaram o interesse das pessoas em conhecer a doutrina. Ele foi um grande divulgador da doutrina, com aquele corpo frágil, combalido, a voz delicada, ele representava um cenário sublime, era um exemplo vivo de amor, de sabedoria, de caridade, um mestre que ensinava a todo momento, em qualquer situação, numa conversa simples, numa dessas vezes, com Heloísa Pires, ele virou-se para ela e disse o seguinte, Heloísa, Emmanuel, está aqui ao meu lado, dizendo que existem duas pomadas para curar as nossas chagas, chagas provocadas pelos erros do passado. Uma pomada é feita pela dor e lágrimas e a outra pelo trabalho e suor. Cada um escolhe a pomada que vai utilizar. Chico, acompanhado de companheiros do seu grupo de trabalho e de amigos espíritas, muitos vindo de longe para participar, fazia os sábados e numerava peregrinações à periferia para atender famílias necessitadas. e Romeu Grise e Gerson Sestini, no outro livro sobre Chico, Inesquecível Chico, eles contam que participar destas caravanas era uma aula ao vivo de como praticar a caridade. Uma sensação de ter voltado aos tempos apostólicos, pelas altas vibrações em que se sentiam envolvidos. caminhando ao lado do missionário, eles se sentiam envoltos numa aula, num clima espiritual diferenciado. A caminhada aos lares carentes iniciava-se sempre com uma prece antes de sair. Chegando nas casas, as pessoas já os aguardavam, lia-se uma página do evangelho, a seguir comentava-se e o texto era explicado Chico ouvia as pessoas sob suas necessidades, alegrias e finalmente eram entregues os alimentos. Além dessas caravanas aos sábados, Chico saía também pelas madrugadas para socorrer pessoas que estavam muito doentes, que estavam já em situação de morte, os familiares muito aflitos. E esse hábito ele já tinha desde Pedro Leopoldo, ele às vezes ia só ou acompanhado, levar o conforto espiritual, assistência material, e era a que se propunha Chico e seus colaboradores. E um dia ele resolveu acudir uma família que se abrigava sob uma ponte, ele ficou sabendo daquelas pessoas, em situação de penúria, e organizou um grupo em que participava sua irmã, o seu cunhado, a irmã Luísa, e umas outras pessoas, e ali ele levava alimentos, roupas, remédios, e o cunhado de Chico, que era esposo da Luísa, era fiscal na prefeitura, e ele recolhia nas feiras livres as sobras de legumes, de frutas, uma grande ajuda para aquelas pessoas. E após as primeiras visitas, outros necessitados ficaram sabendo, e claro que foram chegando, aumentando o grupo que se abrigava ali sobre a ponte, e foi ficando mais difícil acudir a todos. E certo dia, não havia nada para levar para aquelas criaturas. Estavam sem alimentos e decidiram não fazer a visita. Mas Dr. Bezerra de Menezes apareceu e sugeriu que eles enchessem algumas bilhas com água, que ele iria magnetizar aquela água e que eles poderiam levá-las no campo. Assim fizeram o perfeitor, utilizando-se de seu ectoplasma e dos demais componentes do grupo fluidificou a água que adquiriu um suave perfume. Então, ao chegar em um local carregando aquelas bilhas d'água, viram um grande número de pessoas, crianças, adultos, todos ali que os aguardavam, que muito alegres gritavam. Lá vem o Chico, lá vem a Dona Luísa. E Chico ficou muito angustiado, ele só tinha água, como que ele ia oferecer água fluidificada a um povo que nem sabia o que era isso. E muito constrangido, ele explicou que não conseguir alimentos para trazer. As pessoas, algumas, ficaram ofendidas. A água? Como a água? Alguns mais exaltados passaram a falar palavras desrespeitosas. Chico começou a chorar quando uma mulher do grupo dos assistidos mais sensata tentou acalmar os exaltados, dizendo, gente, eles vêm Chico com seus amigos, sempre estão aqui para nos ajudar, hoje eles estão desprovidos, vamos agradecer a si mesmo, vamos cantar, vamos mostrar a nossa alegria e agradecer a Deus. naquele momento de confusão que as pessoas estavam começando talvez a se acalmar, chega um caminhão carregado de alimentos e o motorista pergunta, quem é Chico Xavier? Chico apresentou-se, pergunta por que ele estava ali e o motorista disse que ele estava trazendo aqueles alimentos, amando de um casal que visitara Chico um ano antes e que lhe prometera contribuir para as obras que ele se envolvia. Chico lembrou-se então do casal, era um casal de grandes posses, que morava em São Paulo, que estiveram em Pedro Leopoldo porque perderam um filho num desastre e estavam inconsolados. e quando Chico os atendeu, ele ficou muito internecido com o drama do casal e durante a reunião da noite o filho foi trazido por Bezerra de Menezes, manifestou-se e dirigiu aos pais uma consoladora mensagem. Naquela ocasião, reconfortados, muito agradecidos, quiseram saber como o filho pudera dar notícias. Chico explicou que se tratava de um fenômeno natural, deu-lhes uma ideia muito rápida do que era uma comunicação mediúnica e que o venerando espírito, o doutor Bezerra de Menezes, trouxera seu filho e assim aquele jovem pudera comunicar-se acalmando os seus pais através da psicografia. O casal ficou muito agradecido na época e prometeu ao Chico que retribuiriam de alguma forma. O motorista do caminhão então estava exatamente trazendo esta contribuição daquele casal cheia de alimentos, de roupas para ajudar os pobres de Chico. O motorista quando saiu de São Paulo receber a orientação de chegar à casa espírita onde Chico trabalhava antes da sua caravana sair para a periferia. Mas o caminhão teve um contratempo na estrada, atrasou-se e quando ele chegou ele encontrou o centro fechado. Procurou por alguém que pudesse atendê-lo e nisso ele viu um senhor de barbas brancas vindo da parte traseira da casa espírita e foi esse senhor que orientou a procurar o Chico sobre essa ponte que ele estaria lá atendendo as pessoas e recomendou que quando ele chegasse e encontrasse o Chico que ele dissera que fosse ele deveria dizer que foi ele que deu o nome que tinha indicado onde encontrar Chico Chico então pergunta ao motorista e qual é o nome desta pessoa que indicou que estaríamos aqui e o motorista responde Bezerra de Meníces André Bordini com muita propriedade diz que Chico ele não apenas optou pelos pobres e pelos infelizes é um equívoco pensar isso em verdade Chico optou pelo ser humano que deve ser respeitado em sua diversidade em seu livre-arbítrio em quaisquer circunstância a postura ética de Chico é o paradigma do homem integral que habitará o planeta na era do espírito na questão 918 de O Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo há lá a passagem que realça os caracteres do homem de bem e quem é o homem de bem um homem igual a Chico o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça de amor e de caridade na sua maior pureza Chico o homem de bem cuja vida transcorreu na maior coerência com o Evangelho de Jesus até em seu desencarne ocorreu algo muito interessante Chico pediu a Emmanuel que se fosse possível ele queria desencarnar num dia de festa para o povo brasileiro para que se lembrassem dele sem choro sem lamentações mas com alegria e parece que ele foi atendido porque ele desencarnou em 36 de 2002 aos 92 anos era um domingo e acontecia a partida final entre Brasil e Alemanha pela Copa do Mundo tendo o Brasil conquistado o Penta o tão famoso Penta que até hoje nós comemoramos esta é a biografia espiritual de Francisco Canto Xavier um homem que tudo tinha para entregar-se as glórias do mundo mas optou por servir ao Cristo de forma incondicional e sempre coerente Casimiro Cunha pela psicografia de Alain Euripides Rezende Napoli um sobrinho de Euripides Barçanufi descreve a chegada de Chico na pátria espiritual que eu vou oferecer para vocês esta inspirada poesia que descreve a chegada de Chico a poesia chama-se Chico e Jesus Um homem chamado amor cumpre a sua missão fiel ao mestre e senhor tem a luz no coração carrega dentro do peito uma alegria sem paz desencarna em seu leito como um doce despertar desperta de imediato no plano espiritual não precisa de artefato é todo luz sem igual arpas celestiais tocam um hino encantador para o mensageiro da paz da humildade e do amor recebido com alegria por nosso mestre Jesus é também toda harmonia envolto em santa luz Jesus me diz com refusão meu querido Chico vem observa a profusão de tua sementeira no bem foste leal servidor teu salário é a paz e tu que ensinaste o amor poderás cada vez mais Chico em genuflexão prostra-se ante Jesus o mestre lhe dá a mão e ele reluz reluz Chico ainda ajoelhado ao Nazareno agradece de seu peito emocionado emana divina prece mestre não mereço tanto tão bela recepção e um doce muito pranto orvale ao seu coração Jesus lhe diz paternal teu prêmio é merecido guerreaste contra o mal e nunca foste vencido Chico pede a Jesus que abençoe a humanidade que a proteja em sua luz e lhe dê felicidade e o que podemos dizer desse nobre benfeitor do íntimo do nosso ser obrigado Chico amor obrigada queridos amigos por estarmos juntos nesses momentos que guardemos essa imagem e esses exemplos em nosso coração um grande abraço a todos bom que lindo né tô me recuperando aqui né Arlante tô me recuperando dessas palavras Chico é muito não foi muito é muito lindo né e ainda mais você que teve a oportunidade de estar com ele algumas vezes né ouvir orientações né então a gente a gente fica muito feliz de ter tido essa oportunidade aqui hoje com vocês né com todos que estão nos ouvindo que puderam presenciar essa palestra né foi muito linda muito maravilhosa a gente fica muito feliz e dizer também a você Arlete pela sua gentileza de vencer essa dificuldade né de se predispor a aprender mais sobre informática né é um exemplo pra todos nós né que eu trabalho no bem a gente tem que né vencer as dificuldades nos predispor ter boa vontade e bom ano eu queria mostrar pra vocês né alguns dos textos e livros que eu o Parnado temos aqui o Pinga Fogo também né obras que falam do Chico Tem tanta coisa escrita sobre ele né que é tão difícil falar alguma coisa isso aqui isso aqui é a Ponte Viva né então foi maravilhoso viu Arlete ter você conosco uma palestra assim das que eu já ouvi sobre Chico das que eu ouvi sobre Chico essa essa foi uma das melhores e a gente fica muito feliz de você ter ter estado conosco tá bom muito obrigado muito obrigado mesmo nós agora partimos pro encerramento pra nossa nós vamos fazer uma oração singela de agradecimento a Jesus e a Chico Xavier por esses exemplos e que a gente possa continuar fortalecidos fortes confiando demais nessa proteção que a gente sempre tem muito obrigado pai muito obrigado Jesus então nós encerramos aqui aguardamos todos vocês no próximo encontro domingo a casa tem oferecido palestra às nove horas nesse canal por este por essa modalidade e a gente espera estar juntos também presencialmente o mais rápido possível que tenhamos muita luz muita paz muita harmonia nos nossos lares nos nossos encontros e que a gente possa tentar cada vez mais seguir esses exemplos de Chico e principalmente de Jesus muita gratidão a todos vocês muita paz não é que a gente que a gente não que a gente